Olá, eu sou a Caroline Marques e essa é mais uma edição da TVCH Notícias. Bem-vindo! Mais decepcionante que previsão do tempo, só pesquisa eleitoral. Mas se a estatística não pode fazer milagres, ela pode, pelo menos, aperfeiçoar suas técnicas. Um laboratório de ciência cognitiva do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, nos Estados Unidos, conseguiu aumentar a precisão das pesquisas de opinião pública, usando uma técnica bem simples, perguntando as pessoas não só a opinião delas sobre um assunto, mas também qual elas acham que será a opinião do resto dos entrevistados. Em outras palavras, eu vou votar no candidato A, mas acho que o candidato B vai ganhar. Esse pitaco na vida alheia deu certo. Os resultados da pesquisa, de pergunta dupla, foram 21,3% mais precisos que as pesquisas de maioria simples. Fica mais fácil entender a mágica com um exemplo prático. Muita gente pensa que a Filadélfia, a maior cidade da Pensilvânia nos Estados Unidos, também é a capital do estado. Mas a sede do governo fica, na verdade, na pequena Harrisburg. Algo parecido acontece na Austrália, cuja capital não é Sydney, mas Canberra, bem menos popular. Usando esse exemplo, os cientistas tornam tudo mais fácil. Eles já sabem que a opinião pública é diferente da verdade. Agora é só usar os dois métodos de pesquisa, o tradicional e o novo, e ver qual dos dois chega mais perto do que as pessoas realmente pensam. Será que realmente funciona? Sob as águas das Ilhas Maurício, no Oceano Índico, se escondem fragmentos de um continente que desapareceu há 200 milhões de anos. É o que afirma uma equipe de pesquisadores da Universidade de Joanesburgo, na África do Sul. De acordo com a pesquisa, publicada na revista Natural Communication, os fragmentos se desprenderam do supercontinente, desaparecido há milhares de anos, quando este se desintegrou para formar a África, Índia, Austrália, América do Sul e a Antártida. A descoberta foi feita a partir de um mineral chamado zircão, de 3 bilhões de anos, encontrado na superfície da Ilha Maurício, a maior do país, localizada ao sul do Oceano Índico, a leste de Madagascar. A revelação surpreendeu os geólogos, já que Maurício é uma ilha vulcânica jovem, e que não tem mais do que 9 milhões de anos. Dentro de dois anos, um embrião híbrido de elefante e mamute poderá ser criado pelos cientistas. É isso que afirma George Church, líder de uma equipe de pesquisadores da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, que está trabalhando para tornar o projeto realidade. Ele falou sobre os estudos durante o encontro anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência que aconteceu em Boston. O sucesso do projeto pode representar um passo importante para um objetivo ainda mais ambicioso dos cientistas, ressuscitar o mamutilanoso, espécie completamente extinta há 4 mil anos. E esse foi o nosso noticiário de hoje. Eu aguardo você na nossa próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!